Agora sim vamos para a capital, para Campo Grande, vamos com a participação do Gerson Vassolfi. Oi Gerson, bom dia para você e quais são as informações? Bom dia para você Ana e para todos aí de Três Lagos também. A informação de hoje é na área do agro, com aproximadamente 10 mil propriedades rurais sendo monitoradas como parte do programa Campo Mais Seguro, o programa do Governo do Estado e da Polícia Militar. O Governo do Estado atua com policiamento especializado, preventivo e ostensivo nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. O trabalho do Batalhão da Polícia Militar Rural, subordinado ao Comando do Policiamento Rural, permite a padronização de protocolos e ações e com isso então tem conseguido êxito em diversas operações evitando crimes no abagiado, roubo de gado e ainda efetuando prisões de envolvidos em outros tipos de roubo, furto e crimes diversos nas propriedades rurais aqui de Mato Grosso do Sul. O Tenente Coronel Maurício Pavão, ele é comandante do Policiamento Rural do Estado e ele então afirmou aí que o trabalho teve início já há dois anos e no fim de 2023 o programa foi reestruturado, agora em 2024. Bom, em dois anos de operação, foram realizadas mais de 33 mil ações preventivas nas propriedades rurais de Mato Grosso do Sul. Então, isso aí é um programa do Governo do Estado junto à Polícia Militar Rural que promove uma fiscalização maior, uma segurança maior no campo, uma segurança maior nas áreas rurais aqui do nosso Estado. E só vou terminar minha participação dizendo, o produtor rural que deseja participar desse programa Campo Mais Seguro, que deseja aumentar a segurança, pode entrar em contato com a Polícia Militar Rural do Estado e solicitar uma visita técnica pelo número 679-9202-1116. Em casos de urgência e emergência também, o atendimento é feito pelo número 190 mesmo da Polícia Militar aqui de Mato Grosso do Sul. Tá certo, Gerson, muito obrigada pela tua participação, ótimo dia para você e para toda a equipe da CBN Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação.